Ô Júnior, deixa eu pegar ao vivo, agradecer muito a sensibilidade dele, o Adson Batista, presidente executivo do Atlético, está conosco por telefone lá na Serrinha, está saindo já, depois dessa derrota pelo placar de 2x0. Adson, de que maneira que você viu essa derrota, como que você avalia pela semana, tão diferente que o Atlético teve em relação à semana que teve, que viveu a equipe do Goiás e jogar nesse clássico e sair derrotado da maneira que foi. Boa noite. Olha, na verdade o Goiás, no primeiro tempo atualmente, mereceu ganhar o jogo. A gente não levou um espírito que a partida precisava, precisava ter um espírito de clássico, falamos, atentamos a todos para isso, mas infelizmente o Goiás teve muita vontade e nós demos um gol ali naquele momento crucial da partida e não pode. A Série A é muito difícil, a gente entregamos a bola na frente da área ali, o atleta do Goiás foi muito bem, definiu muito bem, então ficou muito difícil. O time já não vinha fazendo uns 3 ou 4 jogadores fazendo uma grande partida. Então, a gente, infelizmente, o segundo tempo deu uma melhorada, quando melhorou veio as vestidas que eu não entendi muito, mas eu tenho as minhas convicções, minhas opiniões. E a gente precisa simplificar, fazer as coisas de maneira simples para que a gente volte a jogar no nível que a competição pede. Nós precisamos de um jogador na frente ali com uma condição que faça uma diferença, a gente precisa melhorar ali, porque tem um jogador que antecipa, um jogador que ataca a bola, um jogador que faz um jogador diferente, que não está fácil, perdemos o Kaiser, que é um jogador que traz um algo mais nessa questão. Mas são situações que, infelizmente, aconteceu e a gente precisa ter muito equilíbrio nesse momento para não piorar as coisas. Mas eu não gostei do nosso primeiro tempo, não gostei de algumas coisas que nós precisamos entender, porque já não gostei do nosso segundo tempo no Inter, desorganizando nosso time. Hoje, aqui, não tivemos uma partida no nível que nós queríamos e precisávamos, melhoramos no segundo tempo com o volume de jogo, mas não tivemos a profundidade necessária. Watson, depois daquele jogo contra o Flamengo, eu entrevistei você lá no Olímpico, você com muitos pés no chão, depois da vitória pelo placar de 3x0, e você está se mostrando do mesmo jeito depois dessa derrota para o Goiás. Como que você, como presidente, entende que o Atlético vai conseguir recuperar aquela confiança daquele primeiro jogo, jogando tão bem, mostrando um futebol tão vistoso como foi contra o Flamengo? Você já não gostou do jogo contra o Inter, o Atlético perde o Clássico para o Goiás, e você acabou dizendo que não gostou muito de algumas substituições mexidas no Mancini. Como que você recupera tudo isso dentro do vestiário, Ades? Olha, são questões que a gente vai trabalhar internamente, né? Eu não posso ser nenhum louco terrorista nem colocar tudo só na conta do treinador. Foi todos nós, né? São cidades sempre, eu digo, é maior em mim, né? E a gente, realmente, nós precisamos entender que essa competição é dificílima, né? Dificílima. E você não pode dar os vacíos que nós vemos aqui hoje, né? Entregamos dois gols, não tivemos o espírito que o Clássico pede, né? E pagamos um preço altíssimo por aí. Espero que a gente tire os conceitos. Porque nós fizemos um primeiro tempo muito bom lá contra o Inter e no segundo tempo nós desorganizamos totalmente. Não parecia uma equipe que vinha jogando num nível tão bom, né? E isso paga um preço altíssimo, né? Duas derrotas já consecutivas. E, normalmente, isso pesa muito. Nós vamos ter que fazer um trabalho aí pra tentar recuperar e todos terem a noção que o jogo do Flamengo vale só três pontos. Tem mais trinta e tantas partidas, né? E isso que tem que pesar e nós temos que entender que isso já ficou pra trás. Pra fechar, o Edson Júnior, Adson Batista ao vivo conosco. É, o Adson, o Atlético fez aquele jogo contra o Flamengo e tal, fiquei caindo um pouco. Mas é o momento mais tranquilo que você dá essa entrevista, exatamente pra que o time não possa entrar em parafuso, né, Adson? Porque vem empolgação, sofre uma derrota 3x0, sofre uma derrota num clássico, dá um certo abatimento. É o momento de se tranquilizar lá dentro do Atlético pra que possa seguir com tranquilidade a sequência do campeonato, Adson? Olha, Edson Júnior, nós precisamos saber ter um equilíbrio, né? Saber consertar o que estamos errando, né? E saber valorizar o que nós temos de positivo, né? O que não pode é começar a já perder confiança, começar a desesperar e ao mesmo tempo também não pode acomodar, né? E achar que tá tudo muito bom, né? Então a gente precisa, realmente, infelizmente, eu pensei que por tudo que nós temos tecnicamente falando, que a gente tinha uma condição de fazer um campeonato melhor, com a regularidade melhor, agora já estamos com muita dificuldade, né? E por questões de falta de foco, principalmente, né? Porque se a gente tivesse feito o primeiro tempo, o segundo tempo do Inter lá, atento, ligado no jogo, a gente, com o mesmo posicionamento, com as linhas próximas, com o time bem organizado em campo, a gente não tinha perdido o jogo da forma que perdemos, né? E hoje também nós não viemos aqui com espírito, claro. No primeiro tempo, o Goiás chapou o nosso time, aí você vê os jogadores lá atrás, começar a armar lá atrás. Não, tem que se impor, tentar buscar uma alternativa. O futebol, ele é feito de imposição, né? Não de violência, mas de imposição, de garra, de determinação. Aí entra a qualidade. Você falou que o Wagner Mancini, alterações que você não entendeu. O Wagner Mancini contribuiu pra vitória do Goiás hoje, Adson? Não, o que contribuiu principalmente pra vitória do Goiás foi nossos erros, que é de todos, do Wagner, de todos nós, e o espírito de decisão que o Goiás entrou em campo hoje, né? Então, quando você vê um time com a vontade, a disposição que estava o Goiás, se você não equilibrar, você vai perder o jogo. E eu vi isso no primeiro tempo, no começo do jogo, né? E isso me preocupou muito. E ainda erramos demais, né? Enquanto você facilita as coisas do adversário, como nós facilitamos em dois gols, aí fica tudo muito mais difícil. Adson, obrigado por sua participação conosco aqui na Band News. É sempre um prazer ouvi-lo aqui na FM Band News, Adson. Valeu, um abraço. Tá aí, então. O presidente do Atlético, Adson Batista, no trabalho espetacular do Pedro Henrique Geninho, trabalho de produção, trabalho de repórter.